Da organização cara, eu sou um cara legal O ponto foco, a meta é me tornar celestial Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da unipotência Eu venero os outros, esse é meu ideal Parei de sacrifício, pude espaldas no final Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção O meu punho eu te atravesso, agarro a punição Se for que te pintam de rio, sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente, mas clara na sua visão, não Habilidade de combate, se eu tô de karma É experiência de um deus acumulada Eu tenho karma branco, superioridade Sei que eu sou mais forte, quer porrada e seu rocada Eu tenho karma branco, que me dá agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco, isso me deixa tão arrogaço Porque eu posso eliminar esses carinhas Eu tenho karma branco, quem tem só anda com quem pode Se você não tem karma, você não passa de chacota Eu vou chutar, só pra poder demonstrar meu poder Já pode libertar o que vem dentro de você Eu sei que esse não é o limite do Momoshiki Pode vir com cem por cento que eu tô no vique Pude perceber uma aura muito diferente Essa tá reluzente, que tinha cara imponente O Momoshiki apareceu mesmo na minha frente Vou levar o cara aqui comigo e eu vou fugir daqui Mas presença é super bagritante Ele invocando um ralegão gigante Mas eu tô em meia zona de conflito E eu vou deixar o Momoshiki de cara Vai tremer porque eu sou da má Minha organização é foda Minha tua caixa em code, boro de game Pintor code, depa amado e kawaki Fazem parte, isso é fato Eu sou ciborgue perfeito com as ferramentas perfeitas Só que eu fui limitado pelo amado Para um caso estrago Eu sou leal ao Ishiki Adoração ao meu senhor Fui um dos quinze candidatos a receptáculos pro ritual dos outros Mas comigo isso não funcionou Eu tenho karma branco Superioridade Sei que eu sou mais forte que a porrada E o seu hobby